32 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da senhora Maria Amélia de Cone Moura Matos, diretora-geral do Instituto Estadual de Floresta, prestando informações relativas aos requerimentos nº 7.973, 8.700 de 2021. E Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.705 de 2021. E dos senhores Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.034 de 2021. E Erlon Dias do Nascimento Botelho, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.100 de 2021. E ainda de ofício enviado através do Fale com as Comissões, do senhor Carlos Francisco Lobato Alves da Silva, em que solicita que sejam tomadas medidas a respeito das barragens da Vale, nº 93.168. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.431 de 2017, em primeiro turno, de autoria do deputado Alicarda Silveira Júnior, dispõe sobre as regras e procedimentos para o licenciamento ambiental da aquicultura do Estado e da outras providências. Relator, deputado Oswaldo Lopes. Eu indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre as regras e os procedimentos para o licenciamento ambiental da aquicultura do Estado e das outras providências. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Agropecuária e Água Indústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora essa comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em tela pretende regular o licenciamento ambiental e demais enquadramentos da gestão pública sobre a atividade da aquicultura no Estado. A atividade consiste no cultivo dos organismos do ambiente aquático natural em confinamentos controlados e se divide em piscicultura, criação de peixes, carcinicultura de camarões, ranicultura de rãs, malacocultura de molusculos, ostras e mexilhões, algicultura, cultivo de algas e criação de outras espécies com menor apelo comerciais, tais como os tartarugas. Eu gostaria de dois minutos e sete. De acordo com o pedido, eu coloco em discussão aqui o pedido de adiamento, está adiado o processo e também a discussão do projeto de lei nº 4.431 e também a solicitação do deputado Oswaldo Lopes para prorrogação do prazo para emitir o seu parecer. O projeto de lei nº 29 de 2019 dispõe sobre a política estadual de controle de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da outras providências. A autora, deputada Ana Paula Siqueira, relator, deputado Gustavo Santana, eu indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Passo a palavra ao deputado Gustavo Santana para emitir o seu relatório. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 29 de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em análise dispõe sobre a política estadual de controle de acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, 2 de 3 de 2019, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do regimento interno. Não, 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 não. Penas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 29 de 2019, em primeiro tumo, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Artigo 1º. Fica instituída a política estadual de proteção do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associada a ser implementada de forma articulada com a lei federal. nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, com as políticas de florestal e proteção à biodiversidade para o desenvolvimento sustentável dos povos de comunidades tradicionais de Minas Gerais. Esta lei se aplica ao patrimônio genético encontrado no território do Estado em condições e institutos, inclusive espécies domésticas, população espontânea, mesmo quando mantida em condições extracito. Conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, encontrado no território do Estado, relevante em conservação, diversidade biológica e integridade do patrimônio genético e a utilização de seus componentes, incluindo cultivares locais tradicionais ou criou-los nos termos de lei nº 18.374, de 4 de setembro de 2009. Barágrafo 2º. Essa lei não se aplica, primeiro, ao patrimônio genético humano, segundo, ao intercâmbio e difusão do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado praticado entre si por população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional para seu próprio benefício, baseado em seus usos, costumes e tradições. Artigo 2. São objetivos da política que se trata essa lei. Primeiro, apoiar a preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético existente no Estado em consonância com a Lei nº 20.922, de 10 de outubro de 2013. Segundo, apoiar a proteção ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético em consonância com a Lei nº 21.147, de 14 de janeiro de 2014. Artigo 3º. Implementação da política que se trata essa lei. Obedecerá os seguintes princípios de diretriz. Primeiro, responsabilidade, solidariedade, reciprocidade, prudência, prevenção, os riscos do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Segundo, reconhecimento da biodiversidade, bem como dos interesses públicos. Terceiro, reconhecimento dos valores ecológicos, social, econômico, educacional, cultural, turístico, estético, da diversidade biológica. Quarto, reconhecimento dos direitos relativos ao conhecimento tradicional, de comunidade tradicional, população indígena ou agricultor tradicional. Quarto. Quinto, compatibilização da política de controle e fiscalização do processo ao patrimônio genético, às políticas dos princípios, normas relativas à biosegurança, ao meio ambiente e segurança alimentar. Sexto, incentiva a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e possibilita a utilização do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado em prol da humanidade. Artigo 4º. Para a consecução dos objetivos da política que se trata dessa lei, o Estado adotará medidas que visem, primeiro, ao desenvolvimento de estudos, projetos, programas que visem a conservação, monitoramento e recuperação da biodiversidade do Estado, em consonância com a Lei nº 20.922, barra 2013. Segundo, a identificação de processos e atividades nocivos à conservação da biodiversidade. Terceiro, ao estímulo de implantação de projetos de conservação da diversidade biológica, em condições... Quarto, promoção da capacitação de pessoal para a proteção do estudo e uso sustentável da diversidade biológica. Quinto, ao apoio à criação de unidades de conservação que tenham, por finalidade, promover a preservação de espécies, habitats e ecossistemas representativos nos biomas encontrados no território mineiro. Sexto, ao apoio de comunidades tradicionais para que tenham garantido seus direitos e repartição dos benefícios. Artigo 5º, a coleta de amostras e componentes do patrimônio de anete, seus produtos derivados ou informações relativas ao conhecimento tradicional associado em unidades de conservação do Estado depende da autorização do órgão estadual competente. Parágrafo único. A pessoa natural ou jurídica autorizada a desenvolver o trabalho, acesso a componente, patrimônio genético, unidade de conservação estadual, deve comunicar ao órgão estadual competente quaisquer informações referentes ao transporte do material coletado, sendo responsável cível, penal, administrativamente, pelo uso ou manuseio inadequado desse material e pelos efeitos nocivos de sua atividade. Artigo 6º, os infratores sujeitos a sanções previstas na Lei 20.922, de 16 de outubro de 2013. Artigo 7º, essa lei entra em vigor na data das suas publicações. Esse é o parecer, seu presidente. Em discussão, parecer, em dar-se a oradores para discutir o parecer, como não há deputado para discutir o parecer, em certa discussão, em votação, parecer, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 2.571, de 2021, que autoriza a isenção, durante a pandemia do Covid-19, do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS Incidentes sobre as Rações para Cães e Gatos. Autor, deputado Oswaldo Lopes. Relator, deputado Noraldino Júnior. Passo a emitir nosso parecer. De autoria, deputado Oswaldo Lopes, a proposição empígrafa autoriza a isenção, durante a pandemia de Covid-19, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS Incidentes sobre Rações para Cães e Gatos. Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento Financeira e Orçamentária, o projeto de lei foi apreciado preliminamente pela Constituição e Justiça, que concluiu pela sua judicialidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem a matéria, então, a essa comissão, para que, sobre ela, seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 8º, do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.571, de 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao parecer, não há deputados para discutir, encerra essa discussão, em votação ao parecer, os deputados e as deputadas que eu aprovam, apenas como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 2.625, de 2021, que dispõe sobre a proibição da feitura de tatuagens e colocação de piercing em animais com fins estéticos no âmbito do Estado e da outras providências. Autoria, deputada Ione Pinheiro, relator, colega deputado Oswaldo Lopes. Eu indago o relator se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Passa a palavra ao deputado Oswaldo Lopes. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição de feitura de tatuagens e colocação de piercing em animais com fins estéticos no âmbito do Estado e da outras providências. Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1 que apresentou. Vem, então, a matéria a essa comissão para que sobre ela seja emitido o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, oitavo, do Regimento Interno. A proposição sobre análise busca proibir que tutores façam tatuagem ou coloquem piscis em animais com fins estéticos, o que seria considerado crime de maus-tratos. Em sua justificativa, a autora ressalta que existe uma tirania dos animais humanos sobre os animais não humanos, o que provoca neles dor e sofrimento. Com relação às tatuagens, aponta que, além de dor gerada na sua realização, o procedimento ainda pode causar reações alérgicas, infecções, cicatrizes, queimaduras, irritações crônicas. A Comissão de Constituição e Justiça, quando dicionários, entendeu que, por questão de técnica legislativa, seria mais adequado inserir a conduta de feitura de tatuagens e colocação de piscis em animais na Lei nº 22.231, de 2016, que dispõe sobre a definição de maus-tratos contra os animais no Estado e da outras providências. Visto que tal diploma já veda outras condutas lesivas aos animais, não se justificando a edição de normas separadas sobre essas duas situações. Por essa razão, apresentou o substitutivo número 1 para inserir inciso no artigo 1º da referida norma, que elenca exemplos de atitudes que configuram maus-tratos contra os animais. Assim como a comissão que nos procedeu, não vislumbramos a necessidade de edição de diploma legal que se ocupe exclusivamente da feitura de tatuagens da colocação de piscis em animais. Isso porque a Lei nº 22.231, de 2016, já disciplina os maus-tratos contra animais no Estado, definido como quaisquer ações ou omissões que atentem contra a saúde ou a integridade física ou mental de um animal, artigo 1º, e prevê punições para quem infringir as determinações legais, artigo 2º. Reconhecemos a importância de se coibir em tais práticas, motivo pelo qual concordamos com o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça de incluir no rol de condutas que configuram maus-tratos contra os animais do artigo 1º, da supracitada lei, o caso específico da feitura de tatuagens e da colocação de piscis em animais. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.625-2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, eu quero fazer uso da palavra aqui, deputado Oswaldo Lopes, colega deputado, defensor da causa animal, e ao deputado Gustavo Santana, que também tem dado todo o apoio a todos os projetos em relação à defesa e proteção da fauna doméstica, exótica, silvestre, no Estado de Minas Gerais, mas eu poderia deixar de fazer aqui menção e elogiar a deputada Ione Pinheiro pela propositura desse projeto, uma vez que nós já temos encontrado algumas iniciativas no Brasil, o deputado Oswaldo Lopes, de pessoas que ainda insistem para o seu contentamento de submeter animais a esses procedimentos. Nós sempre defendemos, deputado Oswaldo Lopes, que nós não podemos deixar os animais passarem por qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de situação em que eles não optem por estar nessa situação. De forma que, deixando bem claro, esse projeto, ele veda esse tipo de procedimento para fins estéticos. Existem procedimentos, por exemplo, a tatuagem da orelha para a marcação das castrações, uma vez que, até no início, o microchip era muito caro, hoje começou a baratear, espero que possa ser mais acessível ainda à população, mas a tatuagem, mesmo com o microchip, ela pode ser necessária para animais em situação de rua, animais assilvestrados, para que esses animais não se submetam novamente ao procedimento cirúrgico, e a tatuagem é uma das formas que podem ser realizadas para a marcação desses animais. Portanto, eu deixo aqui o elogio à iniciativa da deputada Ione Pinheiro por essa propositura. Eu indago ao deputado Oswaldo Lopes, se quiser fazer a discussão do projeto. Não, pode dar sequência. Ao deputado. Então, não há mais deputados para fazer a discussão. Em votação aparecer, os deputados e deputadas que aprovam, peraí, como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Projeto de lei nº 2.948, de 2021, que declara de utilidade pública associação de proteção e repressão a crime contra os animais. Quem ama, cuida, concede o município de Cambuí, autor, deputado Noraldino Júnior, relator, deputado Gustavo Santana, o indago relator, se está em condições de emitir o seu parecer. A situação é o parecer pela aprovação. Faça a presidência para o deputado Oswaldo Lopes para fazer a apreciação dessa matéria. Dando continuidade à apreciação do projeto de lei nº 2.948, barra 2.21, em turno único, de autoria do deputado Noraldino Júnior. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto na forma original. E eu pergunto, está em discussão o projeto? Para discutir, não tem ninguém, não é orador inscrito, encerra essa discussão, em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim, então está aprovado aprovado o projeto de lei 2948, barra 2021. Devolvo a presidência ao presidente e deputado Noraldino Júnior. Obrigado, deputado Oswaldo Lopes, deputado Gustavo Santana, por todo esse apoio. Projeto de lei número 3055, de 2021, declaro de utilidade pública, Associação em Defesa da Vida dos Animais São Francisco de Assis, a Divasfa, com sede no município de Capim Branco. Autoria, deputado Oswaldo Lopes, relator, deputado Noraldino Júnior, parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, encerrada a discussão, em votação o projeto pelo processo nominal, como vota o deputado Oswaldo Lopes. Vota sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana. Vota sim, senhor presidente. O deputado Noraldino vota sim. Está aprovado o projeto. Indago aos membros da comissão se podemos fazer a votação em bloco dos requerimentos dessa fase. Como opina o deputado Gustavo Santana. Eu opino o favor, senhor presidente. Eu, como opino o deputado Oswaldo Lopes. Favorável, presidente. Antes de fazer essa votação, quero fazer menção aqui à presença da presidente do sindicato, dos servidores do meio ambiente, Sindicema, da senhora Regina Pimenta, presidente do sindicato. Regina, seja muito bem-vinda a essa comissão. Quero fazer aqui menção ao justo pleito que o sindicato traz a essa comissão. Tenho certeza que todos os deputados irão apoiar as iniciativas do sindicato, iniciativas extremamente justas. Eu falava ontem na comissão que eu espero, e vou trabalhar para isso, que o governo do Estado que tem evoluído muito no seu posicionamento em relação ao meio ambiente, ele possa dar um passo e se tornar um governo que reconheceu a grandeza dos servidores do meio ambiente. Eu falava ontem na reunião, e tenho conversado muito, existe uma grande necessidade de nós valorizarmos todos os profissionais do meio ambiente que desenvolvem um trabalho extremamente importante para todo o setor, para todos os órgãos, todos os setores da economia do Estado de Minas Gerais. As pessoas não entendem que sem os servidores do meio ambiente, a economia para. A economia de Minas Gerais para. São poucas as atividades que não dependem do sistema estadual de meio ambiente. E temos hoje servidores sobrecarregados, sem reconhecimento e fazem um trabalho árduo, muitas às vezes sem estrutura técnica para dar suporte aos seus pareceres. São servidores que não são bem remunerados e são responsáveis muitas às vezes por um parecer que a prova permite ou não o desenvolvimento e atividade de grandes empreendimentos. Então, você fica aqui, Regina, eu tenho conversado muito com a secretaria, a secretaria de meio ambiente, a secretária reconhece todo esse pleito, a justiça desse pleito, tenho conversado com o governo do Estado e você pode ter a certeza que eu vou fazer o meu melhor para que a justiça seja feita em relação aos servidores de meio ambiente que estão vulneráveis e precisam de suporte técnico, precisam de reconhecimento, precisam de melhoria de remuneração para que eles possam continuar as suas atividades e, com toda certeza, esse será um grande investimento para o Estado de Minas Gerais. Eu falo investimento porque se nós, deputado Oswaldo Lopes, se grande parte dos recursos gerados pela secretaria de meio ambiente fosse aplicado na Secretaria de Meio Ambiente, e aí eu não quero fazer críticas a governo, mas eu acho que é uma evolução, essa é uma realidade não só no Estado de Minas Gerais, mas em outros estados, o resultado para todos os setores seria significativo. Somente em processo de autodifração nós temos aproximadamente 140 mil processos parados, parados que eu estou falando estão para ser analisados. E aí nós temos um grupo de servidores comprometidos, sobrecarregados, desmotivados, porque quando há um reconhecimento existe a motivação, e o reconhecimento vem de várias formas, e uma delas que é essencial é uma tranquilidade financeira para que esses servidores possam continuar as suas atividades. Eu posso dizer que é a classe de servidores do Estado de Minas Gerais, talvez a menos reconhecida de forma financeira no Estado. Então, existe uma necessidade de uma avaliação, de uma mudança de visão em relação aos servidores do meio ambiente, até, porque o GRU, os servidores, é um número, não é um número significativo, que o impacto financeiro orçamentário no Estado é extremamente pequeno e o reconhecimento ele traz um benefício para o Estado de forma significativa. Então, é uma demonstração e, para finalizar, quando existe o deputado Gustavo, o deputado Oswaldo, dando métodos, a gente estava conversando com os bombeiros, quando tem o... e apaga os incêndios, e são reconhecidos por nós como heróis, e são pessoas que dedicam a sua vida a uma atividade extremamente honrosa, de meio ambiente, dia a dia apagando incêndio, dia a dia apagando incêndio, de todas as formas possíveis, deputado Oswaldo Lopes. Falando em incêndios, literalmente, a responsabilidade vai para o servidor. É o servidor que não que não fiscalizou, e os incêndios diários, que são processos que exigem tramitação mais rata, mais célebre, existe, porque hoje ele passa a ser inviável e nós podemos perder esses investimentos pela morosidade na análise de processo ambiental. Essa celeridade de servidores reconhecidos, bem remunerados, estruturados tecnicamente. O deputado Gustavo Santana sabe muito bem disso. Ele pega um processo ambiental, processo de uma empresa com alto impacto poluístico, há grandes recursos que envolvem atividades que trazem grande impacto ambiental, e o técnico enviado para a secretaria, com subsídio técnico que a secretaria tem, mas muito escasso, e um servidor deputado deputado Oswaldo Lopes, ser questionado pelo seu parecer. E a coisa mais assustadora, deputado Oswaldo Lopes, que se esse servidor todos os deputados, todos os deputados têm demanda no meio ambiente. Chega para a Vossa Excelência, chega para a Vossa Excelência, todos os dias. Olha, esse processo está parado, é um absurdo, esse processo está aqui tem cinco meses, e aí o Estado tem uma reunião com o empreendimento, e justo, o empreendimento, olha, eu estou aqui, eu preciso saber se eu vou ser aprovado ou não. Aonde vai cair? Lá no servidor. E só é e deputado, eu digo todos os deputados, porque eu já conversei com todos os deputados em relação à demanda de empreendimentos, porque todos nós estamos em comunidade e nós estamos no mundo. Então, são demandas diretas, e nós levamos essa demanda, o processo, quando nós levamos essa demanda, grande parte dos servidores querem atender, estão dispostos a atender, e pelo volume de processos que estão para ser analisados, algumas das vezes, e é normal, não é pedido só de deputado, é pedido do governo, é pedido de todos os órgãos, análise, porque quisermos nós que todos os processos estivessem andando de forma séria e nós tivéssemos a estrutura necessária para analisar os processos que não estivessem processados. na realidade, historicamente, existe uma desvalorização, uma falta de investimento, estou falando historicamente, no meio ambiente, numa secretaria que gera recurso. O servidor vai lá, faz análise do processo e eu falo, todos os processos ambientais, todos os processos ambientais podem ser questionados, porque existe possibilidade de que o deputado Gustavo Santana sabe muito bem disso. E aí, o servidor que atendeu uma demanda do deputado, que atendeu uma demanda da secretaria, que atendeu uma demanda da secretaria de... Existe a necessidade de uma sintonia muito grande dentro da secretaria, porque dependendo dos servidores de todo o sistema, e aí, depois de todo esse esforço, vem um questionamento resolveu o problema de vossa excelência e é cultural nós esquecemos desse servidor. Ele já resolveu o problema? Acabou o nosso problema. Mas aí, o servidor vem ser questionado. Justamente o servidor vai ter que contratar um advogado, pagar do bolso dele, do salário pequenininho que ele recebe para responder esse questionamento. e muitas infundadas, perseguição infundada em relação ao servidor, covardia que acontece em relação ao servidor, e essas pessoas que fazem esses atos, não são servidores comprometidos, que fazendo a sua função, sofrem perseguição injusta e às vezes uma busca e apreensão infundada e traz um impacto e aí os outros técnicos, o que acontece? Compromete o sistema, porque eu tenho segurança, mas mesmo investigado, você fiscalizar, vai ter uma busca e apreensão, isso é um absurdo e essa comissão não pode permitir isso, deputado Oswaldo Lopes. Eu não falo isso por questão política, eu falo isso por justiça. Política, eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo aqui justiça a vocês. E eu não estou criticando nenhum governo, eu não estou criticando ninguém, eu acredito que nós temos que nos unir. Eu acho que o diferente, e eu... Obrigados. vocês têm uma atuação de forma diferenciada, vocês nunca agrediram nenhum deputado, uma movimentação de vocês é uma movimentação extremamente pacífica, eu confesso que eu tenho resistência a vários movimentos sindicais, mas o trabalho de vocês... presidente da comissão de meio ambiente, todo o meu apoio, independente de político, e eu tenho certeza que nós temos aqui o deputado Oswaldo Lopes, o deputado Gustavo Santana, que entende a justiça, nós temos um momento crucial da necessidade de nós, todos nós, unirmos forças para dar a vocês condições justas de trabalho, condições dignas de trabalho. Eu não falo só a remuneração, a remuneração é extremamente remunerada e justamente, é importante, quando eu falei isso, que os deputados, todos nós demandamos o meio ambiente, e nós aqui, principalmente da comissão de meio ambiente, são demandas diretas em relação à fauna, que demanda lá aparecer técnico do servidor. Então, o que nós temos que fazer aqui é dar condições para que os servidores possam trabalhar. Eu tenho certeza, Regina, eu vou passar aqui ao deputado. Nós temos que nos unir, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu melhor para que nós possamos alcançar esse resultado justo para vocês. Parabéns pelo trabalho, eu peço que leve essa homenagem a todos os servidores do SISEMA serão deputados que irão aqui ser a voz dos servidores do SISEMA, pode ter certeza que nós não iremos permitir que covardia chegue aos servidores do SISEMA, lutando para que eles tenham o deputado Gustavo Santana quer também fazer aqui menção ao trabalho de vocês. Com a palavra, deputado Gustavo Santana. Completando, senhor presidente, muito bem falado por você, que vocês aqui sabem da nossa comissão, e o setor produtivo. E o setor produtivo precisa muito da nossa secretaria. Sempre estou presente na secretaria. Vejo a falta de reconhecimento do Estado. vários governos para trás em termos de estrutura para poder trabalhar, em termos de investimento na secretaria. Eu acredito que nós deveríamos até apresentar um projeto de lei, presidente, exigindo X% do que a secretaria. Porque esse dinheiro, que é uma das maiores fontes arrecadadoras do Estado, esse dinheiro vai para o Caixa Única e não volta. A gente, precisando liberar vários empreendimentos, não tem carro para poder fazer uma filha quando tem pessoa competente, a iniciativa privada tira a pessoa do Estado. então nós temos que fazer o dinheiro chegar, sim, na secretaria. Às vezes, uma possibilidade pode ser um projeto desse, estipular X% do... ...envolva, cresça, com responsabilidade junto ao meio ambiente. É isso, deputado Gustavo Santana, relatou aí a realidade que vivencia os nossos servidores. A gente, nós temos que acelerar. Nós estamos num momento sensível, num momento de possibilidade de greve dos servidores. E eu falo porque eu reconheço o sindicato, deputado Oswaldo, porque... em iminência de uma greve, mas o que existe nesse sindicato de diferente? Não existe agressão, existe diálogo, existe uma tentativa de todos... do riso da greve. Uma greve no Estado, na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela traz consequências desastrosas para o Estado. Então, você imagina a força que o sindicato tem para... ... ou do não trabalho nosso. Nós tivemos há anos atrás uma paralisação, uma operação... Operação Tartaruga, vamos dizer isso. É uma luta muito grande, servidores, nós não queremos parar. A gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe da importância do nosso trabalho, nós não queremos parar, mas eu vejo também que... é necessário mostrar ao... Mostrar a todos nós. Eu estou falando só ao governo do Estado, não, porque eu estou colocando que hoje eu vejo diferente, eu vejo que existe um diálogo e, para os servidores do meio ambiente, tem que tirar isso da cabeça. Os pleitos do sindicato não trazem resultados, inclusive, para os servidores do meio ambiente, não trazem para todos os órgãos. vai lá para o desenvolvimento econômico, vai para tudo quanto é lugar, você imagina servidores parados, olha o impacto que vai trazer na Copasa, Secretaria de Obras, está aí o Acordo da Vale, aonde que vai sobrecarregar o Acordo da Vale? uma vez mais os servidores do meio ambiente, porque quantas obras, quantos projetos, quantos processos ambientais decorrentes desse acordo serão demandados para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Só que nós assumo também a minha responsabilidade, embora tenham lutado historicamente para que haja recebido conhecimento, nós não paramos para pensar o seguinte, espera aí, o número de servidores, a forma de remuneração, existe como nós uma força-tarefa para a liberação desses processos, processos que são necessitários, processos que são demandados diariamente, existe isso, existe condição? Não existe, não, deputado. E existe uma desinfecção de reconhecimento, eu não tenho dúvida disso, não. Havendo esse reconhecimento, o deputado Gustavo Santana conhece aí, grande parte dos servidores. Não haverá resistência de uma grande força para impulsionar o Estado. Então, é de extrema relevância que todo mundo... Vou passar a palavra rapidamente para o deputado Oswaldo Lopes, mas eu falei muito, mas eu falei de coração, não falei que é questão política, é justiça. Regina, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, nossa comissão de... Nós sabemos, principalmente eu e Noraldino, que somos defensores do meio ambiente, da fauna em geral, é a secretaria que nós mais temos esse contato próximo. Afinal de contas, são emendas para a castração, para uma série de projetos que estão voltadas para a causa animal, para o meio ambiente. E é de extrema importância que a SEMAD, eu não sabia, para mim é uma novidade, é o que o deputado Noraldino colocou aqui, com relação à baixa remuneração, condições e até, digamos assim, é um gás, uma motivação para trabalhar melhor, até para que esses inúmeros milhares de processos que estão lá parados, porque realmente falta, de repente, mais... servidores tem na secretaria atualmente, mas só de você ver que tem servidores mal remunerados, você já entende que ninguém quer trabalhar com uma remuneração baixa. Então, eu endosso aqui o coro... ... ... ... ... ... ... ... ... Com relação a benefícios que venha agregar à Secretaria de Meio Ambiente, estou aqui disposto a assinar conjuntamente. Não sei se dentro do PPAG, presidente, a gente pode incluir alguma coisa... ... 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 Que eu estou no meu primeiro mandato, se dentro desse PPAG a gente pode fazer algo que possa fortalecer a Secretaria de Meio Ambiente, ou seja, nós estamos aqui para ajudar, tá, Regina? Conte conosco, porque nós precisamos ... Até porque, para que todo esse serviço realmente desembole melhor, e a gente tenha mais fluidez em tudo. Conte conosco, tá? Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes, pelas suas contribuições. ... Tem sido marcado pela sua coerência, pelo seu trabalho árduo, então, todas as iniciativas são... Só são bem-sucedidas se há uma sinergia de forças. Então, eu sugiro aqui que nós... ... ...Criminal de Justiça, já no início da semana que vem, e desenvolver várias ações junto ao governo, junto ao setor produtivo, para que nós possamos resolver essa situação. Eu indago aos membros da comissão se podemos fazer a votação em bloco dos requerimentos dessa fase, opinando favoritamente todos os deputados, passo a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimentos... 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 ...prestados pela Vale acerca dos impactos irreversíveis ocasionados pela atividade minerária. Requerimento número 2073-2019 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização... Autoria... Requer que seja... ...sustento das vidas humanas e da agricultura familiar da região. Requerimento número 2447-2019 da Comissão de Direitos Humanos requer que seja encaminhado a CEAPA, a Secretaria... a SES e a Secretaria de Estado e Meio Ambiente pedir providentes para implementar... Requerimento número 481-25 de novembro de 2018. Requerimento 2.249 da Comissão de Direitos Humanos requer que seja encaminhado a Coterno de Inclusão e Mobilização Social SIMOS do Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência... ...puxos naturais renováveis, IBAMA, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União e para apresentação durante a mencionada reunião de toda a documentação referente ao licenciamento obtido pelos empreendimentos em fase de implementação pelas referidas empresas. Requerimento 2.721-2019 requer que seja encaminhado a Coterno de Inclusão e Mobilização e a Coterno de Inclusão de Direitos Humanos 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 apresentação de documentos técnicos que justifica a medida, além da anotação de responsabilidade técnica ART para os referidos documentos. Requerimento nº 3.174-2019 requer que seja encaminhada diretoria colegiária... ...norte de Minas Gerais, considerando que se trata de uma região semiárida e que a população local já convive com o racionamento de água em período seco. Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos, no requerimento número 3.185, de 2019, requer que seja encaminhada a SEMAR de pedido de providências para a liberação do trecho da estrada... ...requerimento número 3.176, de 2019, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente pedido de providências para a atualização da capacidade e degrivação dos corpos afluentes do Rio Pardo, de forma a coibir a emissão de autógrafos incompatível com a... ...1.115, de 2019, requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Chapada do Norte pedido de providências para fornecer abastecimento de água ao povoado Vargem de Cebutal, de Setubal, que se encontra sem água devido à seca do Rio de Setubal, conforme denunciada a... ...representado na quadratura. ...requer que seja encaminhada a Copasa, Companhia de Saneamento de Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copanor, pedido de providências para que seja regularizado o funcionamento da estação de tratamento de esgoto do município de Angelândia, com vista a atenuar a situação de degradação ambiental que se encontra à bacia hidrográfica do Rio Fanado. Requerimento nº 9.257, de 2021, que requer que seja encaminhada a Governador do Estado de Minas Gerais, Secretaria do Estado do Meio Ambiente, pedido de providências para a realização da campanha educativa que estimule os municípios a plantar uma árvore por habitante. Requerimento nº 9.299, de 2021, requer que seja encaminhada a Governador do Estado, pedido de providências para a criação e execução da campanha educativa ampla e permanente por meio de palestras, debates, oficinas e grupos de discussão envolvendo as escolas públicas do Estado e demais órgãos estatais, com o objetivo de conscientizar a população sobre os malefícios das queimadas regulares. Requerimento nº 9.257, também de autoria do deputado Gustavo Mitri. E requerimento nº 9.306, de 2021, de autoria da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM, pedido de providências para que seja dada assistência técnica e operacional à aldeia Caturama, localizada na Mata do Japonês, reserva particular do patrimônio natural, portaria da IEF nº 75, de 6 de 10 de 2000, no município de São Joaquim de Bicas, com vista ao manejo ambiental adequado para a recuperação de nascentes existentes no local, conforme verificado na visita técnica realizada em 20 de agosto de 2021. Lido os requerimentos. Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam, permanece como se encontra, aprovado sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 1.154, de 2019, 2.645, de 2021, 2.773, de 2021, 2.845, de 2021, 2.901, de 2021, 2.773, de 2021, 2.776, de 2021 e 2.741, de 2021. Em discussão dos pareceres, inserce a discussão em votação dos pareceres. Os deputados e as deputadas que aprovam, permanece como se encontram, aprovados. Passa a terceira fase da ordem, o dia que compreende o recebimento e discussão de votação de proposições desta comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Ana Paula Siqueira. A deputada requer, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para debater os impactos socioambientais, econômicos e reflexões regionais da construção da fábrica de cervejaria Hayek, no município de Pedro Leopoldo. Em votação de requerimento, os deputados que aprovam, permanece como se encontram, aprovados. Passo à presidência, ao deputado Oswaldo Lopes, para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, para fazer a leitura de requerimentos de sua autoria. Detalhe que esse subscreve, requer que seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares ambientais, pela brilhante atuação, no caso da cadela vítima demonstrada na cidade de Paba, no dia 2 de outubro de 2021. Requerimento, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada a CMAG, pedido de providência para que sejam disponibilizados kits de equipamentos para a estruturação de clínicas veterinárias de pequeno porte às prefeituras municipais, a fim de possibilitar a disponibilização de atendimento gratuito para os animais domésticos, condutores de baixa renda, em caso de pequenos atendimentos ambulatoriais e exames simplificados. Requerimento, de autoria, deputado Noraldino Júnior, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado a CMAG, pedido de providência para que sejam disponibilizados para as entidades protetoras de animais do Estado kits com suprimentos para a realização de feiras de adoção de animais domésticos, contendo gradis para cães e gatos, tendas e cartilhos educativos. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja formulado o voto de manifestação de repúdio ao vereador Jotinha, pela sua fala em reunião ordinária da Câmara Municipal do presidente Juscelino, realizada este mês, que praticou os ilícitos penais de incitação e apologia ao crime de maus-tratos aos animais. Lido os requerimentos, senhor presidente. Em votação aos requerimentos, aos deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos de autoria do deputado Noraldino Júnior, no qual eu passo à presidência. Eu indago aos deputados se tem alguma matéria a ser discutida nessa reunião. Como não há matéria a ser discutida, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Gustavo Santana, deputado Oswaldo Lopes, pela grande contribuição nessa reunião extraordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos.